Salve salve reis e rainhas do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de loja A loja do dia 22 de novembro de 2021 Aí voltou a skin Faísca galera, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês Reaproveitado O pacotão viajante É a skin do E.T. e Careta dele, um gesto Equipe espaço Asa Delta Gé... Asa Gédera A Valkyria Veio mira morta A foice espectral A onda morta, o envelopamento O agente do caos voltou Também Foice do caos A gosma preta A bruxa surfista Tem gestos aí, dois gestos Estrela cadente Dois estilos Dois estilos Não dois gestos É, dois estilos Falei dois gestos? Dois estilos Falei errado Quarta onda A defensor A defensor escarlate Ela tem um estilo também Tem um estilo aqui ó Aí veio o show de músculos Blind Lights Acho que é assim que fala Pistola com os dedos O girassol para as costas Aí continua aqui do Naruto Sozinhos aqui também O gesto também As picareta Do Monclerc Continua também Do caça fantasma Também continua Aqui as skins sozinha também Aí os equipamentos Também continua E olha só Esse aqui eu acho que é novo hein galera Deixa eu dar uma olhada aqui É novo, é novo né É novo galera ó Nem tava sabendo que tinha um pacote novo Olha que da hora Deixa eu ver esse aqui Embananado Embananado Olha que da hora Aí, olha lá Dele ó Esse é o Sinuca Aí ó Então um pacote novo aí galera Pacote Futuro High Tech do Fortnite Da hora Deixa eu ver se tem alguma coisa nova aqui Não, então um pacote aqui novo ó Isso aí então galera E não esqueçam aí galera Se forem Apoiar alguém na loja Se puderem me apoiar aí Rei LeandroYT Vai tá fortalecendo aí Valeu galera Então é nóis Até o próximo vídeo E fui Falou